Serena, diga seu irmão. Estou pronta. Estou pronta. Pronto para quê? Para sair. Sair para onde? Vai ficar em casa hoje? Acabei de chegar, saí para onde? Pelo amor de Deus, Renato. A semana toda em casa. Por favor, a gente tem que sair. Sim, eu sei o que você está falando. Estou vendo agora. Estas são definitivamente para uma empresa de roupa, certo? Então, por que eles estão usando a roupa? Não, estou brincando, Renato. Ok, tchau. Olha, parece que eu comprei essas para nada. Vem nos acompanhar. Nós ensinamos muitas coisas. Ela está ficando gaguando. Tem encontros aqui. que a gente tem que conversar. Hum? Tem um monte de conta aqui para pagar. Contas? Um monte de conta. Atrasada e a gente tem que falar sobre isso. Como é que a gente vai fazer isso? Mas agora? Você quer falar agora? É agora. Porque passamos dias e a gente tem que resolver tudo isso aqui. A gente tem que saber o que fazer, Renato. Fica comigo! Fica! Fica comigo! Fica comigo! Fica comigo! Renato! 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 Olha só! Você nem vai acreditar o que aconteceu comigo hoje. Olha! Eu fui lá na academia, né? E aquela menina lá, sei lá o nome dela, Cláudia, sei das contas, ela nem dava atenção para mim. Eu tinha que ficar atrás dela o tempo todo, o tempo todo atrás da Cláudia. chamando ela lá de longe, assim, ela só dava atenção para todas essas outras mulheres, menos para mim. Você está prestando atenção no que eu estou falando? Uhum. O que eu falei? Então, o que você acabou de assistir são exemplos de como não chamar a atenção do homem. E a nossa atriz aqui fez um bom papel. Obrigada. Obrigada. É a dica de número 15, que muitas mulheres estão aí ansiosas esperando a dica. Como chamar a atenção do homem. Muito bem. Como chamar a atenção do homem. É o que muitas mulheres se enganam, porque pensam que o que vai chamar a atenção do homem é blusa decotada, a calça apertada, a roupa apertada. Isso chama a atenção do homem, sim. Mas a atenção errada. A atenção errada. Que não é o que ela, na verdade, quer. É uma atenção como o cachorro que passa na frente do açougue tem com um pedaço de carne pendurada. Então, não é esse tipo de atenção que a mulher quer. Porque essa é uma atenção barata, uma atenção muito vaga. Temporária também. Temporária, muito rasa. Então, o que nós estamos falando, a atenção que a mulher quer do homem, ela é obtida de outras maneiras. Então, por exemplo, a principal, o que mais diferencia o homem da mulher e o que faz a mulher mais atraente para o homem, tem exatamente o que ele não é, o que ele não tem, que é a graciosidade, a feminilidade dela. Quando a mulher é feminina, quando ela é graciosa, valores e costumes e práticas, comportamento, que têm entrado em extinção nas mulheres hoje em dia. Você olha as mulheres que aparecem na mídia, são mulheres que não têm isso. Você vê até o novo filme da Disney, né? A Valente, eu acho que é o nome, de uma menininha, que ela é princesa, mas ela não se comporta como uma princesa. E os pais querem que ela se comporte como uma princesa, que ela possa casar com um príncipe, mas ela não quer aquilo. Ela não quer aquela vida que todas as outras princesas têm. E hoje em dia, a mensagem que nós vemos hoje em dia para as mulheres é essa. Isso é coisa do passado, essa coisa de feminilidade, de graciosidade, de ser meiga, isso é coisa do passado. Hoje nós somos modernas. E moderna quer dizer assim, nós somos iguais os homens. Nós temos que se rebelar, ser rebelde, ser subversiva. Não tem problema falar palavrão, andar de qualquer maneira, né? A coisa mais difícil hoje em dia é uma mulher usar uma saia, Renato. É uma coisa difícil. Todo mundo só quer usar jeans, não tem nada a ver, não tem problema usar jeans. Mas é a cultura que está sendo imposta às mulheres. E todo mundo está seguindo sem questionar nada. Só que exatamente o que nós tínhamos de diferente dos homens está sendo tirado fora. Quer dizer, nós não estamos querendo aqui impor maneiras de vestir a ninguém. A Cristiane usa jeans. E eu gosto que ela usa jeans, quando ela usa jeans. Mas não só. Como ela falou, a Cristiane muitas vezes é cumprimentada por outras mulheres, elogiada por outras mulheres, exatamente por estes valores que ela tem de ser graciosa, de ser feminina, de ser uma pessoa que parece que saiu de um conto de fadas. E realmente, as pessoas às vezes ficam até com raiva de você. Porque elas pensam assim, como é que... Ela parece uma boneca, não é possível, isso não é verdade. É porque as pessoas não conhecem, elas não veem mais isso. Então elas pensam que isso não existe mais. E que isso é uma falsidade, não é possível. Mas nós vivemos isso no nosso casamento. E eu posso dizer para você o seguinte. A Cristiane é feminina, graciosa, mas não deixa de ser conquistadora. Não deixa de ser uma mulher de sucesso. Ela trabalha, ela conquistou o seu espaço, tem conquistado o seu espaço. Quer dizer, ela não é uma mulher ofuscada pelo marido. Ao contrário, eu acho que o brilho dela é que brilha em mim, que me faz brilhar mais. Olha, quanto elogio, né? Eu estou aqui, por favor, alguém me traz de volta do teto. Por favor, não, mas sério. O meu jeito é um jeito que toda mulher... É natural da mulher. O problema é que as mulheres têm perdido isso. Nós temos que conquistar isso de volta. Porque é isso que nos faz diferente, né? Você ser feminina, você ser graciosa. Por exemplo, nos exemplos que nós mostramos agora há pouco para você, o que não fazer para chamar a atenção do seu marido, você vê ali uma mulher que perdeu a graciosidade. Porque ela está falando muito, está falando na hora errada. Graciosidade não é só você sentar de um jeito, andar de um jeito, sabe? É a maneira de você falar, é como você fala, quando você fala. Tudo isso tem a ver com graciosidade. Então, é um comportamento não somente físico, mas também muitos outros aspectos. Então, a mulher, quando ela fica reclamando, chateando, brigando, fazendo cara feia, cara amarrada, que ela pensa assim, eu vou chamar a atenção dele agora porque eu estou assim, ela está perdendo a graciosidade dela. Ela chama o tipo de atenção errado. Então, se impondo, a mulher que se impõe, ela perde a graciosidade. O homem que se impõe também, ele perde o cavaleirismo. Impor não é um valor que o casal deve cultivar entre eles. Mas, então, isso é a base, a graciosidade, a feminilidade que faz a mulher ser mulher. É o que o homem não tem, o homem não é gracioso, o homem não é feminino, o homem de verdade. Então, é isso que atrai o homem para a mulher. E, dentro disso, está o quê? Ela se mostra uma mulher segura de si, confiante. Ela se valoriza, né, Renato? Se valoriza, sabe o seu valor. Porque você sabe que, com a sua graciosidade, você não precisa gritar. Você não precisa fazer nada que venha te... Deixa todo mundo olhar para você, para você chamar atenção. Fazer drama, fazer cena. Não precisa disso. Ela chama atenção de outra maneira. Ela chega até a ser um pouco misteriosa. Ao ponto de o marido querer saber o que está ali. O que ela está pensando? Ele fica como que enfeitiçado por ela, porque ela não fica se oferecendo para ele. O homem é caçador, ele quer sempre correr atrás. Ele não quer ser caçado. Então, a mulher graciosa sabe disso. Ela é um pouco misteriosa, reservada, discreta. Ela não é chata. De maneira nenhuma. Eu já fui chata. Eu já fui chata, sim. Porque a gente pensa que, para chamar atenção, a gente tem que fazer alguma coisa. E, às vezes, não é para fazer nada. Às vezes, você vai chamar atenção não fazendo. Cedendo, como nós já falamos nos vídeos anteriores. Isso tudo faz parte da graciosidade da mulher. Ela sendo doce. Sabe? Ela tem um jeitinho de falar com ele. Então, isso tudo chama atenção do marido. E faz ele se sentir respeitado por ela. Que é uma outra coisa que atrai muito o homem. É uma mulher que sabe respeitá-lo. Que não fica competindo com ele. Que sabe que a força que ela tem é mascarada, digamos assim. Ela é... Ela é... Como se diz assim? Ela é escondida por essa graciosidade. É. Porque ela vem até aqui, né? Vamos dizer que ele é o cabeça. E ela é o corpo. Até aqui. Então... O pescoço vira. Entendeu? Então, a cabeça vai onde o pescoço... Só que ele ainda está com a cabeça. E pensa que está fazendo todas as decisões. Olhando para onde quer. É... É... É uma força tão bonita que foi... É... Foi dada por Deus. É uma... Foi... Nós temos esse privilégio de ser graciosos. Sermos bonitos. Temos a beleza. Uma beleza que não precisa ser artificial. Uma beleza que transparece através do nosso comportamento. Então, a sua força é muito grande. Tão grande que ela precisa ser disfarçada por uma graciosidade pela sua feminilidade. Tá bom? E é isso que deixa os homens loucos. Tá bom? Fica aí essa dica para vocês. E voltamos na próxima. A dica 14. Que eu tenho algo muito especial para falar para vocês. Ah, e não se esqueça. Se vocês não nos seguem ainda no Twitter. É... Arroba BP Renato. E arroba Cris Cardoso. Cris Cardoso. Tá? Siga-nos para os snippets de informação. Tá bom? Deus abençoe. Até lá. Tchau.